Bom dia, galera, tudo bem? Infelizmente, chegamos no nosso último dia. Não queria sair desse paraíso, né? Mas fazer o quê? Temos que ir. Agora são mais 8h50 e pouco. A gente tá indo na praia, aproveitar um pouquinho. E umas 11h30, meio-dia, a gente vai organizar tudo pra gente partir, né? A gente primeiro vai para a Vitória, na Superdição. Fazer um pré-jogo lá. E de lá a gente vai pra Cariacica, pro estádio. Aí eu vou tentar filmar pra vocês toda a trajetória, o caminho que a gente vai fazer. Como é que é pra chegar lá, como é que é o estádio. Mostrar o estádio pra vocês. Fazer um pós-jogo também. Se Deus quiser, com a Vitória do Fusão. E é isso. Espero que vocês gostem, tá bom? Agora eu vou aproveitar um pouquinho a praia. Fala, pessoal. Não liga muito pro... Eu tô toda descabelada. Mas a gente pegou a última praiazinha daqui de... Qual lugar daqui, Guarapari? Repetindo. Vai de Repetindo. E é isso. É a última prainha aqui. Agora partiu... Partiu aonde, amor? Jogo do Fusão, né? Aonde? Jogo do Fusão. Partiu, Cariacinto. Cleber de Andrade. Toda descabelada. Partiu Cleber de Andrade. Vamos. Dia de Fusão. Dá adeus pra esse lugar lindo. Vamos. É isso. Bye, bye. Guarapari. Com certeza voltarei em breve. Fala, pessoal. Já cheguei aqui. Em Vitória, no Espírito Santo. A gente tá agora aqui na concentração. Pra poder daqui a pouco partir pro jogo. E aí eu vou tentar gravar um pouquinho pra vocês. Dessa caminhada. Dessa ida até o estádio. Quando chegar lá e tudo mais. Tá bom? É isso. Beijo. Até já. Já já. Tchau. 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 Agora a gente tá se organizando aqui. Fazendo fila pra poder pegar o ônibus pra ir até Cariacica. Aí eu vou tentar mostrar pra vocês um pouquinho a caminhada. Chega a Cariacica. E entrando lá no estádio. Tá bom? Já estamos dando ordens. Agora partiu o estádio. E é isso. Bora que bora. Chegando lá. Vamos. Vamos. O que é 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 a cariça. O jeito é jogar, eu vou ficar, todo na cabeça, nada me interessa. O jeito é jogar, eu vou ficar, todo na cabeça, nada me interessa. Vou tricolor, vou tricolor, vou tricolor, vou tricolor. Vai alaia, vai alaia, vai alaia. Chegamos no estádio, chegamos no estádio, só que está chovendo muito. A chuva não está feia, então é tudo lá com o melhor que vocês. Fala galera, acabei de entrar dentro do estádio, já estou aqui. Olha como é que é, é muito grande. Vou tentar virar para vocês a câmera. Ih, acho que não dá, calma aí, vou fazer outro vídeo. Esse aqui é o estádio, a entrada é ali e aqui é o estádio. Vou filmar melhor para vocês lá de cima. Vamos correr! Vamos correr! Fala galera, mais um jogo finalizado, tudo certo, graças a Deus. Vitória do Fusão, 1x0 contra o grandioso Madureira. Podia ter feito mais, mas felizmente foi só um. Mas pelo menos a gente saiu com a vitória e é isso. Gol do John Lares. E a bola foi rebatendo, rebatendo e no final ele fez o gol. É isso, então mais um jogo finalizado, mais uma carabona, mais um estádio que eu conheço, mais um lugar novo. Gostei muito e é isso. Beijo, espero que vocês gostem. E depois vou trazer mais coisas para vocês aqui, tá bom? Beijo. É isso galera, não esqueça de curtir, compartilhar, enviar. Me ajudar aí no engajamento para que cheguem mais pessoas, tá bom? E depois vou trazer mais vídeo para vocês. Vou filmar agora aqui, até o Bruno tirando a faixa. Vou filmar agora aqui, até o Bruno tirando a faixa. Vou filmar agora aqui. Obrigado.